Nos episódios anteriores, Júnior Belóis destrava o Feebo Pa Feebo no banco da praça da estação. Logo, logo, nosso amigo André dos Aros também destrava o Trick 16 de Drop de cima da caixa da cisterna. Fique agora com o próximo vídeo. Estamos aqui na Avenida Beira Mar, que é o Júnior Belóis, o homem do Viper. Ali Zezinho. Eita papai! Tem festa aqui, o que é que vai ter? O que é que vai ter? O que? Perito? Perito em Double Tide, em Filipetinhas. Muito bom, hein? Avenida Beira Mar, movimentadaça, Domingão. Estamos aqui na pista de ciclismo, não, na parte da faixa de ciclista. Muito lotado, galera. Feira Mar, final de semana, lotadíssimo. Olha o Brother Léo aí, ó. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Brother Léo. Canalzinho no YouTube aí, ó. Só chama. Chama. Vai. Vou trocar aqui de mão, assim. Galera, ali, ó. Bora, menino. Lotada, BM. Lotada, lotada. Ah, muito bom, muito bom, muito bom, Ligerinho. Olha lá, olá, 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 olá. Ah, muito bom. Gravação da travagem. Chama, chama o Titico aí, ó. Dobotário, Dobotário. Uau. Irmão Léo, irmão Léo, agora, irmão Léo é 360, viu? E aí, irmão Léo? Qual a sensação? De ter fechado um 360 de droga? Inexplicável. Inexplicável? Bom, muito bom. Lotada, lotada, lotada aí. Bom. Rapaz. O movimento aqui tá insano, papai. Muita gente, muita gente, correndo aqui na ciclovia. Não tem isso pra gente. Mas dá certo. E eu? Raita Taiko. Olha, nós vamos chegando aqui na pista, da beira-mar. Vamos ver se a gente consegue dar um rolezinho aqui. Hã? Consegue não. Consegue não? Tá aí, ó. 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 Tá aí. 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 Pode andar, não? Inauguração vai ser dia 20 agora. Eu vou baixar a chave aqui pra poder abrir um caderno aqui. Ah, muito bom. Tá lá na hora de chupar. Tá lá na hora de chupar. Chegou ele. Bora chupar, bora. Chegou ele. Vixe os rapazes. A felicidade, rei, anu. Tá aí, rapazes. Rapazes, rapazes. Você não, rapazes. Tá na hora, tá na hora. Tá na hora. Engole você chupar. Aqui você tem respiração pra chupar. Deixa eu chupar, bora. Engole. Aqui você é chupar, hein. Tô. Chupando sem parar. Meu muro contente. Condezinho chupi mais. Gim, pode. Gim, pode. Gim, pode. Gim, pode. Ô, comédia, viu, mano. Você tá doido, mano. Bó, bó. Que paga, pai, pô. Eu chapa. De quem? Mais dupla? Quanto que eu boto? Gravagem da gravagem. Boto o gravagem da gravagem. E aí, chegando nas escadinhas. E aí, galera, agora? Onde está? 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 É o bar, agora, é? É um bar. É um bar. É um bar. Olha. Da merda. É, chupo, gente. Vai chupar, você, cara. Aqui você chupa, gente, olha. Vem com o meu, gente, olha. Curitinho, chupa demais. Deixa eu morrer pobre, não. Se você quiser chupar com a gente. Vou estar aqui, você chupa e vê o nosso cresce. Ah, muito bom. Dindim, pode dar ensinagem. Dindim, pode dar ensinagem. É o doutor do chupa-chupa aqui, olha. Na beira-marra. Cuida. Doutor Dindim. Da riqueza, de sabores. De sabores. Gostou, gostou. Gostou. Uau. E agora, o que a gente vai fazer? Mancha, então, né, mano? Rabibs. Rabibs? Ah, muito bom. Rabibs? Rabibs. Rabibs? Não, vamos para ali, para todo o campo. Para pichir para tal. Aqui é algo. Galera, se você está gostando desses vídeos, gostando desses conteúdos, curte, compartilhe, se inscreve no canal. Vamos para os vídeos, hein? Vamos lá. E o que importa é a cabeça. Vamos lá. Vamos lá, cara. Cortou a cabeça? Pronto, aí deu certo. Tudo certo? Se você curtiu esse vídeo, curte, compartilhe, se inscreve no canal, acione o sininho para receber novas notificações. Assim você vai ficar por dentro de novos vídeos e chegar aqui no canal, hein? Cuida. Tem a praça das crianças, mano. A praça das crianças, não sei. Não é escuro, bebê. Não é escuro, bebê. Aciona. Sininho, viu? Ah, muito bom. Compartilha aí, ó. A câmera está bugada, Diana. Aí vem o André dos Aros, jogando o seu 3.6 estilo Alagenésio. Olha lá. 180, double peg, biano. Ô, 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 ô. É isso aí. 180, double peg, biano, hein? Muito bom. Não, não. Comemora, não. Vai acabar a bateria, mano. Vai lá, vai lá. O quê? Vai, 3.6 estilo Alagenésio. Não pega aí, não, mano. Pera aí, pera aí. Vai, vai, vai. Muito bom, mas tá bom. Divulgando aí a Destube BMX, olha lá, a Taitaico. Tem adesivo ali da Federal. Olá, Titi, ali, ali, olha lá. Aí, atrás das rodas. Aí, ó. Ei, aqui, ó. O mais adesivozinho chegou aqui verde com amarelo. O vermelho e o amarelo. Ah, muito bom. Todo torto, hein? Ah, mano. É que tá torto aí. Tá igual ao ar, né? É, é pra incentivar o cara a voltar lá. Ah, muito bom. Ó o Zezinho aí, hein? Junior aí, beloz, beloz do Viper. Calma. Olha, galera. Olha a minha bandaninha, minha bandaninha. Bandaninha, bandana, bandana, bandana. Olha lá, brother. Ela é o pensativo pra sua manobra. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Olha lá, André do Zé. Se liberar seu cachoquinho, ela é da hora, né? O cachoquinho. Vai sair, vai sair. Duvido jogar um 180 ao raio daqui, ó. Viva, 300 e... 3. Ah! Epa! 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 Vem patinho, vem patinho, vem patinho Vem patinho Vem patinho